Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para ministrar uma palavra ao teu coração através do canal Fonte de Graça Oficial. Que esta palavra venha te mostrar, venha te ensinar que dentro, nos caminhos do Senhor, você pode muito mais que você imagina. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E para não ficar nas minhas palavras, quero deixar aqui em Gênesis 22, onde vai falar, Deus prova Abraão. Depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aleluias. Altíssimo e soberano Deus, diante da tua poderosa palavra, meu Pai querido, quero o Senhor ministrar, Senhor. Ministrar ao coração de quem está escutando, Senhor, esta palavra. E que esta palavra, Senhor, venha mudar a situação. Que esta palavra, que é viva, Senhor, venha penetrar no coração, Senhor, de quem está escutando. E que esta pessoa venha entender que o Senhor é o Deus do impossível. Glória a Deus. E para nós entendermos esta palavra, nós temos que voltar lá em Gênesis capítulo 12. Porque no versículo 22 vai falar depois destas coisas. E nós voltando lá para o capítulo 12, nós vamos ver que foi aonde tudo começou. Deus chama Abraão para sair da sua terra, da tua casa, da casa do teu pai, da tua parantela, e lhe faz muitas promessas. Então, Abraão, plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer muito mais e cumprir as tuas promessas, ele não olha para um lado, ele não olha para o outro e sai daquela terra pagã e vai viver plenamente convicto de que Deus era poderoso. Mas hoje, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que veio para a casa do Senhor, mas não quer mudança. quer servir a Deus da mesma forma que vivia lá no mundo. E deixa eu te falar algo importante. Desse jeito, você não vai ser surpreendido com as promessas do Senhor. Porque quando nós saímos do mundo, quando nós largamos o mundo, quando nós viemos para a casa do Senhor, a Bíblia fala que nós somos nova criatura. O que era velho passou. Nós temos que deixar para trás e viver uma nova história. E viver o que Deus tem de novo para mim e para você. E para a gente viver dependente de Deus, nós vamos alcançar o que lá no capítulo 13 vai nos mostrar que Abraão e seu sobrinho Ló prosperou de uma forma tão grande que os teus pastores não poderiam estar mais juntos. Começaram a discutir. Mas Abraão, Abraão que era um homem de Deus, ele chega diante do teu sobrinho Ló e fala, meu filho, olha aí, escolhe um lado, que se você escolher o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito. mas Ló que ele deixou entrar no teu coração a soberba, ele escolhe as campinas, aos olhos dos homens o melhor lugar. Mas ele podia deixar e falar para o seu tio, tio, eu estou debaixo da tua autoridade. O lado que o senhor falar para mim e eu vou. E hoje está faltando isso dentro da casa do senhor. Nós ouvir mais a voz do nosso pastor, porque muitas vezes nós saímos da casa do senhor e não avisamos o nosso pastor, aquele que ora, que paga preço pelas nossas vidas. Irmão, vamos aprender que nós temos que estar debaixo das poderosas mãos de Deus, sim, mas aqui na terra há um que está sobre nossos comandos também, que é o nosso pastor. e ali ele vai para um lado, para as campinas, mas nós sabemos que Ló ele escolheu um lado que era bonito, era, mas que ia vir trazer perdição. E hoje não é diferente, muitas vezes temos escolhido os caminhos que aos nossos olhos parecem corretos, mas quando vê vai nos levar à morte. então temos que vigiar. Aí vamos lá para o capítulo 14 que nós vamos ver que Ló ele foi levado cativo e quando o seu tio Abrão ficou sabendo ele envia os teus 318 homens mais capacitados para resgatar o teu sobrinho. Ele podia ter deixado, podia, porque ele se separou, mas não quando nós somos homens de Deus, quando nós somos mulheres de Deus e queremos fazer aquilo que o Senhor nos pede meu amado irmão nós podemos ter apanhado levado tapa ter falado mal da gente mas quando chega a hora que o povo precisa nós não podemos olhar para isso nós não precisamos pagar o mal com o mal não a palavra diz que nós temos que pagar o mal com o bem e no capítulo 15 nós vamos ver que Deus anima o coração de Abrão e lhe promete um filho porque ele já estava preocupado porque estava velho e não tinha filho não tinha herdeiro Abrão ele já pensava que o herdeiro dele ia ser o teu servo mas Deus lhe prometeu um filho e o Senhor conduziu ele para fora e disse Abrão olha para estrelas você consegue contá-las e Abrão olha Senhor é muitas e Deus diz para ele da mesma forma vai ser contigo a tua prosperidade ei irmão se você andar no caminho do Senhor a tua vida vai ser desta forma você vai ser bem sucedido você vai ser bem financeiramente você vai receber as bênçãos do Senhor porque ele tem mais de mil mais de oito mil bênçãos para nós aleluia e no capítulo 16 nós sabemos que os anos foram passando e nada da promessa se cumprir então Saraí que era estéril decidiu dar aquela ajudinha para Deus quantas vezes nós paramos no meio da nossa caminhada e falar assim está difícil eu não aguento mais então eu vou dar um passo além de Deus eita se você fazer isso você vai quebrar a tua cara porque Deus ele tem um tempo certo como diz lá em Eclesiastes capítulo 13 que há um tempo para todas as coisas debaixo da terra e tudo está determinado tudo está no tempo do Senhor Abraão 86 anos viu teu filho Ismael nascer da sua da ceva de Saraí e ali aquele menino foi crescendo e nada da promessa se cumprir diante de Abraão mas lá no capítulo 17 vai acontecer algo sobrenatural aonde que aos 99 anos Deus fala para ele anda na minha presença e se perfeito Deus aqui ele quer nos falar que não importa a circunstância não importa a dificuldade não importa as tuas lutas porque quando Deus promete a promessa vai se cumprir porque quando Deus ele promete algo para você meu amado irmão a promessa já está certa a promessa já está feita mas para isso há um tempo há um processo de nós nos prepararmos para receber a promessa de Deus 99 anos Deus anima o coração de Abraão que agora muda de Abraão para Abraão de Sarai para Sara Deus ele tem a forma dele trabalhar Deus ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele tem te prometido agora olha no capítulo 18 apareceu o Senhor a Abraão e lhe confirmou a promessa e lhe diz que certamente voltarei a ti daqui um ano e Sara a tua mulher dará a luz a um filho mas Sara já tinha cessado o costume de mulher 90 anos e ela começou a rir a duvidar que aquela promessa poderia se cumprir mas Deus que é onipotente onipresente onisciente vai falar para Abraão e dizer ei há alguma coisa difícil para mim eu não sei qual é a tua luta qual a dificuldade não importa porque o nosso Deus é o Deus do impossível se for preciso parar o céu a lua o sol o planeta para te abençoar ele vai parar se for preciso abrir o mar ele vai abrir e você vai passar seco e do outro lado você vai cantar o hino da vitória ei o nosso Deus não mudou ele continua o mesmo se for preciso fazer algo que venha surpreender este mundo a qual vivemos ele vai fazer mas a tua promessa vai se cumprir porque a palavra do Senhor ela é verdadeira ela é fiel aleluias mas no tempo determinado há um ano depois o Senhor volta e Sara está com o teu filho nos braços e Abraão coloca o nome dele de Isaac que significa um sorriso quanto tempo ela esperou a tua promessa se cumprir quanto tempo ela chorou clamou pediu a Deus a ponto de desistir é tudo que o inimigo quer ele quer que nós desistimos da boa agradável perfeita vontade de Deus ele quer te ver longe da presença de Deus então busque se fortaleça na palavra do Senhor porque o Senhor ele vai te renovar a cada dia mas para isso você tem que buscar ele você tem que pagar preço você tem que orar você tem que jejuar você tem que falar pai eu quero viver uma nova história na tua presença o que eu vivi eu não quero viver mais aí sim nós vamos ver as promessas de Deus cumprir nas nossas vidas aquele menino começou a crescer xodozinho da casa creio eu que Abraão e Sara tinha vez que sair ali para aquela área e via aquele menino correr para um lado e para o outro brincando olha só que maravilha o nosso Deus é muito bom olha o que ele fez na velhice ele nos concedeu um sorriso Deus ele viu muita fé em Abraão a ponto de Deus numa madrugada falar com Abraão já com teu filho crescido Abraão e ele diz eis-me aqui toma o teu filho o teu único filho a quem tu amas Isaac e vai a terra de Moriá e oferece ali em Helocaustos quando nós recebemos uma notícia ruim nós perdemos o sono e eu creio que com Abraão não foi diferente ele levanta ali da sua cama sai para fora e começa a olhar aquelas estrelas quando ele recebeu a promessa de Deus mas pai o senhor falou que a minha benção a minha prosperidade seria grande a minha descendência e agora o senhor quer o meu filho isso eu imaginando porque não está na palavra mas eu conjecturando essa história e ali Deus calado creio eu que Sara sentiu falta de Abraão e sai para fora e vê ele ali e pergunta o que foi meu amor o que está acontecendo você perdeu o sono é porque Deus falou comigo o que Deus falou contigo Deus falou comigo algo que eu não estou entendendo e ela vai mostrar para ele você lembra quando Deus falou contigo para sair da sua terra da sua parentela da tua casa você entendeu você não tinha nenhum mapa você estava na dependência de Deus e hoje Deus falou contigo você está preocupado apenas creia que o senhor ele tudo pode e ali Abraão se fortificou e creio eu que ali ele mistura chama os seus servos arruma o jumento pega o cutelo leva o fogo e chama o teu filho e vai nesse caminho de três dias como a Bíblia fala creio eu que durante esse percurso ele calado orando em espírito falando Deus eu sei que chegando lá o senhor vai prover algo para mim mas estava chegando lá naquele Monte Moriá e quando chega ali naquele Monte e ele creio eu que ele pensa e agora e o servo dele fala senhor o senhor quer que a gente sobe com o senhor não fica aí com o jumento que daqui a pouco eu e meu filho voltamos nós só vamos ali adorar o senhor sabe o que está faltando para nós é ter mais fé no Deus que nós servimos está difícil está complicado Deus pode mudar qualquer situação meu irmão apenas vamos crer vamos nos entregar verdadeiramente ao senhor a palavra não diz que creia no senhor que ele tudo pode entrega teu caminho ao senhor e o mais ele fará Deus ele vai fazer aquilo que você tem buscado sim chegou lá no Monte Moriá e ali eles começam a subir somente ele e o filho mas o engraçado que antes dele subir para aquele Monte Moriá ele profetizou ele declarou a vitória e nós vamos ali subir mas nós vamos voltar porque nós só vamos adorar então vamos declarar a nossa vitória todo dia quando acordamos falamos este dia vai ser um dia abençoado aonde o senhor vai me guardar aonde o senhor vai me usar quando precisar porque eis-me aqui senhor e ali eles subiram aquele monte chegaram lá no cume começou a arrumar o holocausto colocou a lenha colocou fogo e o teu filho pai está faltando alguma coisa está faltando o cordeiro e Abraão diz filho Deus proverá para si olha Deus proverá para si e ali foi o que aconteceu Abraão amarra o teu filho coloca em cima da lenha e na hora que ele levanta o cutelo Deus brada lá do alto e fala Abraão hoje eu provei a tua fé e vi que tu tem fé e aquele menino olha para trás e vê um carneiro e ali ele faz o holocausto ele faz o que tinha que fazer a fé de Abraão era tão grande que ele sabia meus amados irmãos que se o senhor permitisse ele furar aquele menino com o cutelo ele voltaria com o teu filho porque ele sabia o Deus que ele servia um Deus que fez Jó aleluias construiu uma arca 120 anos para construir a arca e todos diziam que era louco que era doido Abraão ele sabia que o Deus que ele servia é tudo por dia hoje está faltando nós termos mais fé cremos nos Deus que nós servimos aleluias e o menino olha para trás e vê aquele carneiro Deus não mudou eu não sei qual é a tua luta qual é a tua dificuldade eu só sei que se você clamar o Deus de Israel ele vai entrar na tua vida na tua história e vai mudar mas foi como eu falei lá no início mas para isso acontecer na minha e na sua vida nós temos que querer mudar a situação talvez hoje você está vivendo uma vida de decadência aonde que não tem nada para comer aonde que você está vivendo numa situação talvez boa mas lhe falta algo porque somente Jesus ele pode preencher aquele vazio que falta na tua vida então queira mudar de vida queira mudar de sua situação entrega a sua vida para o Senhor e você vai ver o que ele pode fazer isso eu falo porque eu já vivi no mundo já fiz o que você pensar de errado eu já fiz mas Deus mudou a minha história e como eu te falei Deus ele não mudou da mesma forma que ele foi com Abraão ele proveu a benção para Abraão ele pode prover para você porque ele proveu para mim proveu para o pastor Cário proveu para o nosso irmão Saulo Deus ele é fiel Deus ele é fiel Deus ele é fiel Obrigado.